Eu já estou aqui para falar da loucura por Jesus de Abril! E a loucura por Jesus de Abril é muito doida! Ela tem a ver com inspiração. Hebreus capítulo 11, diz assim o verso 2, Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Nesse mês de Abril nós vamos fazer uma loucura muito simples, nós vamos inspirar com bons testemunhos. A loucura desse mês é ler biografias inspirativas. Você vai ler uma, duzentas, cinquenta, três, cinco, não sei, mas pelo menos uma nós vamos ler. Uma história de um herói da fé, de alguém que marcou. Eu sei que tem muita história inspirativa na Bíblia, o capítulo 11 de Hebreus mesmo é um monte de histórias maravilhosas, mas eu vou te incentivar a ler uma história fora da Palavra de Deus. Uma história de alguém chocante, por exemplo, John Wesley, por exemplo, John Stott, por exemplo, Jonathan Egbert, por exemplo, Martinho Lutero, sei lá, alguém que inspira, que faz você pensar em ser um cristão mais louco por Jesus. E você também vai ser essa pessoa que vai dar esse excelente testemunho se inspirando. Por isso, a hashtag do mês vai ser Eu me inspiro pra pirar. Eu me inspiro pra pirar. Você vai se inspirar pra ficar ainda mais pirado e pirar quem tá perto de você. E quem sabe um dia, não vai ser a minha e a sua biografia que vai ser lida pra inspirar outras pessoas. Então vai fazer isso agora e vai transformar o mês de abril num mês de... inspiração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.